É isso aí rapaziada, começando o Campeonato Paulista. Estamos de volta, depois de um mesinho de férias, está na hora de voltar. Estamos chegando, estamos aqui perto da entrada da Turia Sul, estão vendo aqui a praça. Estão fazendo aqui o bloqueio do Avanti, só passa quem tem o cartão do Avanti, mas graças a Deus a gente tem. Então vamos passar lá, vamos mostrar para vocês como é que está a Turia Sul lá dentro. Vamos lá, partiu? Bora! Apesar de ser o bloqueio aí, é rapidinho, é só mostrar a carteirinha do Avanti. É só mostrar a carteirinha do Avanti e passar, é rapidinho também. Eles só olharam a carteirinha, não viram mais e derrigei nada. Eu não consegui pegar o gol norte, não consegui pegar o gol norte. Eu tinha esquecido e aí tive que pagar o gol sul mesmo, como a gente vai de gol sul hoje. O bom é que fica pertinho do campo, né? Está tranquilo para entrar, está de boa. Bora! Aí colocaram dois policial para fazer a revista. Tem dois policial fazendo revistas, olha. Tem dois policial, quatro policial para descansar. Tem dois policialiros, está lá no Regal. Tem dois policial indais. Se contra o还 tem que ficar, ele é a preocupação. Tem dois policial. Tem dois체적intos. Tem três. Deve waar Jesus foi. Tem doisゴS, tem dois policial indianos. Tem dois policial. Tem dois policial indianos. Tem dois policial indianos. Tem dois policial indianos. A CIDADE NO BRASIL 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 Então tem uma machadinha. Então tem uma machadinha. Então tem uma machadinha. E aí, rapaziada, já cheguei em casa. Consegui gravar mais lá. Não se esquece de se inscrever no canal, que aí você já recebe atualização quando tiver... Caralho, mano, tem um cachorro lá em cima do telhado, mano. Vou tentar filmar pra vocês. Mas ele foi embora, filho da puta. É isso aí, pessoal. Voltando aí. Não se esquece de se inscrever no canal. É importante. Vai receber atualização quando tiver vídeo. O mês da Ovi Verde também, que a gente vai voltar a fazer. E domingo... Agora, se eu não me engano, o próximo jogo do Palmeiras é só domingo que vem. Contra o Ituano lá em Itu. Eu acho que a TV Ovi Verde vai comparecer. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço. É nóis. Não se esquece de se inscrever, hein. Partiu. Fui.